Hora da minha patrulha. Ah, que dia perfeito! Vai com calma, Layla. Eu vou. Aproveite o festival! Ei, Layla, quer ver as luzes mais tarde? Claro! Um pouco mais... Perfeito! Parece bom, Capitão. Valeu aí! Não é impressionante? Ah... A praça! Deixa comigo! Ah! 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 Estranção! Não me vão! Ah! 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 Você veio sozinha? Ah! Você é corajosa. Peguem ela! Podemos brincar também? Vamos lá! Sobe aí! Pode vir! Você me pegou, Laila! Treinamento completo! Bom trabalho, pessoal! Ótima jogada está lá atrás! Obrigada! Isso é parte do treinamento? Não olha pra mim. Tchau!